A crise que atingiu as prefeituras comprometeu os investimentos em várias cidades. Com a arrecadação mais baixa, o poder público está correndo atrás dos devedores de impostos, viu? Aí vale de tudo para tentar estimular os moradores inadimplentes a pagarem os boletos em atraso. 1 bilhão e 300 milhões de reais. O número impressiona e chama ainda mais a atenção se levarmos em conta que ele se refere apenas à dívida que pessoas físicas e jurídicas têm com a Prefeitura de Rio Preto por conta de IPTUs atrasados. Para melhorar esta situação, um decreto deve entrar em vigor nos próximos dias, aumentando os prazos e criando novas condições de parcelamento e reparcelamento dos débitos. Um projeto de lei também vai ser enviado à Câmara Municipal para que os distritos e mini-distritos industriais também possam ser beneficiados. Nós sabemos que a crise econômica afetou diretamente o contribuinte e é uma chance que nós estamos dando para que eles venham e paguem aquilo que devem, saiam de uma situação passiva. Apesar de não ter expectativa de quanto o município pode vir a arrecadar por conta do programa, o secretário da Fazenda de Rio Preto está otimista. Para você ter uma ideia, se nós conseguíssemos receber 10% disso, daria em torno de 130 milhões de reais. Em Olímpia, a dívida acumulada com IPTU e ISS, taxas e multas é de quase 55 milhões de reais. E segundo a Prefeitura, 30% dos contribuintes possuem débitos com o município. A secretária de Finanças explica que a cobrança do IPTU era pesada demais no que se refere aos juros e a multa cobrados, o que tornava o imposto oneroso em demasia para o contribuinte. Além disso, houve uma revisão da planta genérica do município que praticamente dobrou os valores cobrados, circunstâncias que, segundo a secretária, não poderiam ser ignoradas. Não é uma necessidade de caixa. O município está com caixa superavitário. É realmente tentar diminuir a penalidade em cima dos devedores, para que eles possam ficar em dia com as suas dívidas. O projeto do Programa para a Quitação de Débitos Atrasados de Olímpia contempla descontos que podem chegar a 90% de isenção sobre juros e multas e parcelamento em até 12 vezes do montante da dívida. Apesar de estar com o caixa da Prefeitura equilibrado, a secretária de Finanças afirma que o dinheiro vai ser muito bem-vindo, já que na pior das hipóteses, em que a adesão seja de 10% dos contribuintes, mais de 4 milhões de reais devem ser arrecadados. Já tem várias ações deste ano para melhorar a saúde, mas com esse recurso a gente pode melhorar mais ainda. Comprar novas ambulâncias, trocar frota de ambulâncias, enfim, várias melhorias necessárias no município. Em 2018, uma situação mais favorável deve ser oferecida a todos os contribuintes, diminuindo os juros e a multa cobrados. Para o economista, estes programas devem ser muito bem pensados, para que não haja uma punição ao bom pagador. A grande maioria das prefeituras dão desconto da multa, abatem os juros, e aí você acaba criando, essas prefeituras acabam criando uma cultura de sonegação. Por quê? Muitas pessoas deixam de pagar, porque sabem que mais para frente poderão pagar a esse mesmo valor, sem juros ou sem multa. O projeto que prevê o parcelamento das dívidas para empresas dos distritos e mini-distritos industriais de Rio Preto será votado nesta terça-feira na sessão da Câmara. Catanduva também está fazendo o reparcelamento de dívidas de tributos. Os interessados devem procurar a prefeitura de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às quatro da tarde. Tchau.